Vim na internet que se você adicionar pipoca no liquidificador, você faz uma receita super deliciosa. Vamos testar hoje? Vamos ver se tá certo? Então nós vamos adicionar aqui, ó, pipoca no liquidificador, tá? 700 ml de leite. Pode adicionar aí, ó. Agora, galera, nós vamos colocar pra bater essa pipoca com leite, tá bom? Então nós vamos colocar aqui pra bater, ó. Deixei batendo por aproximadamente aqui um minuto, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar isso daqui e nós vamos coar, tá? Você vai vir aqui com a peneira, ó, e a gente vai peneirar isso aqui, ó. Olha só. Na colher você vai só raspando aqui o fundo, ó, que é pra poder descer esse leite que foi batido com a pipoca. Vou adicionar uma xícara de açúcar e uma xícara de leite em pó, tá? Uma colher de manteiga, tá? A gente vai ligar o nosso fogão, tá bom? E a gente vai mexer isso aqui tudo muito bem, ó. Você já pode ir mexendo ali, tá? Pra ir dissolvendo. Galera, olha só, ó, mexi aqui, tá bom? Por aproximadamente aí de 3 a 4 minutos. Olha só como vai ficar. O que nós vamos fazer agora? Aqui a gente vai desligar o nosso fogão, tá? Vou continuar mexendo aqui até esfriar um pouco, tá? De preferência você pega uma bacia com água, coloca a panela em cima e vai mexendo aqui, ó. Como ficou isso aqui, ó? Ó, ele vira tipo um mingau, ó. Tá? O ponto é esse daqui, beleza? Então isso aqui já está frio. Qual é o próximo passo? Vou adicionar chantilly, mas você pode adicionar creme de leite também, tá bom? Então nós vamos adicionar aqui, ó, chantilly, tá? Ó. Agora a gente vai misturar esse chantilly, tá bom? Então aqui, ó, você pode vir aqui, mistura bem. E aí, vocês já fizeram essa receita? Vocês já fizeram essa receita? Vocês viram ela pela internet aí? Quando eu vi, eu falei, eu vou testar, vou testar aqui para o pessoal saber se dá certo ou não, né? Só a cremosidade, ó. Consegue ver aí? Ó. Agora é o seguinte. Todo mundo tem um pote desse aqui que você guarda o feijão lá no congelador. Um pote de sorvete, tá? O que a gente vai precisar fazer, ó? Você vem aqui. E agora a gente vai adicionar isso aqui aqui dentro, ó. Então vamos lá? Adicionar aqui dentro, ó. Adicionar tudo aqui dentro, ó. Beleza? Não deixa nada na panela. Parece que é bom mesmo? Pode fazer que dá certo? Aí, galera, vocês pegam uma canetinha e colocam aqui, ó. Feijão, que é para ninguém mexer no sorvete de vocês, tá bom? Então nós vamos tampar aqui, ó. E vamos levar para o congelador. Mais tarde a gente volta quando isso aqui estiver congelado. Beleza? Pessoal, nosso sorvete já congelou, tá bom? Vamos ver se isso aqui dá certo. Olha só. Ó. Congelado, tá? Vamos ver se essa receita da internet funciona mesmo. Vou tirar aqui um pedaço. Agora eu vou pegar aqui um pedaço. Eu não estou em casa, eu não tenho as ferramentas para a gente fazer isso aqui. Beleza? Mas parece que cremoso ele está. Vou tirar mais um pedaço aqui. Ó. Vamos lá? Fica bom, hein? Bom. O sorvete de pipoca. Está aí, ó. Ó. Ficou bom mesmo. Eu achava que não ficava bom, não. É. Mas ficou gostoso. Pessoal. Ó. Pode fazer, hein? Pode fazer que dá certo. Fica bom demais, ó. Faz aí. Faz aí. Pode fazer. Viu? Beleza? Tchau para vocês. Nada melhor do que as crianças testarem. Eu gostei. Agora vamos ver se as crianças gostaram. Vamos lá? Vem cá. Olha aqui. Vamos perguntar da primeira o que ela achou. Raíssa. O que você achou? Você gostou ou não? Você gostou ou não? Fala a verdade. O seu rolandeiro. Hum? O seu rolandeiro. Não, tem que falar a verdade. O pessoal quer saber a verdade. Você gostou? Não. Não. Nota quanto? Zero. Então tá bom. Mariano, que nota você dá para o sorvete? Zero. Ah, você também não gostou? Zero. Dez mil euros. Então é isso aí, pessoal. As crianças não gostaram, tá bom? Eu gostei. Minha esposa também gostou. As crianças não gostaram. Então é isso aí. Vai do gosto de cada um, tá? Agora...